Quatro facadas no pescoço tiraram a vida do operador de máquinas, Carlos Roberto Fernandes, de 47 anos. Ele foi morto dentro de casa, quando saía para trabalhar. Para a polícia, o único suspeito é Gustavo Felipe Gonçalves, de 18 anos, enteado de Carlos, que ele criava desde pequeno. Desde os 5 anos de idade, ele cria ele como se fosse filho, dava de tudo para o moleque, e o moleque fez uma tragédia dessa. O crime aconteceu em Jacareí, no interior de São Paulo. O motivo? Uma possível discussão entre a vítima e o enteado, que era usuário de drogas e queria dinheiro para manter o vício. Após esfaquear Carlos, o assassino ainda colocou fogo na casa e trancou a porta. Saiu na vizinhança pedindo fósforo, como ninguém se deu fósforo para ele, ele retornou para a residência e a casa já começou a pegar fogo. Neste vídeo, feito por moradores, logo após o crime, os bombeiros estão no local para controlar o incêndio. Mas já não havia mais nada a ser feito. Carlos estava morto. Datena, olha só como ficou a casa do Carlos. Aqui do lado de fora, já é possível ter uma ideia do tamanho do estrago. O cheiro de fumaça ainda é muito forte e há estilhaços de vidro espalhados por todo o lugar. Seguindo aqui pela casa, Datena, nós chegamos no quarto do Carlos. Restou muito pouca coisa. A cama, bastante destruída, lençóis, alguns pedaços de roupa. Aqui o guarda-roupa também completamente tomado pelo fogo. A situação da Datena só não foi pior, porque os vizinhos começaram a jogar água na casa. Isso sem saber que a vítima já estava morta aqui dentro. Uma tragédia que a família não vai esquecer tão cedo. Da forma como aconteceu a crueldade, como aconteceu, acho que o ser humano chegar a esse ponto... Gustavo, apesar de jovem, já tem uma ficha grande na polícia, com passagens por tráfico, roubo e receptação. Ele fugiu de casa e não foi mais visto após o crime. O crime foi bem planejado pelo seu autor, pelo enteado, um jovem de 18 anos que estava envolvido com tráfico entorpecente e que o padrasto não concordava com a conduta desse seu enteado. Enquanto esperam a prisão do assassino, a família de Carlos tenta permanecer unida para enfrentar a dor. É difícil. Vai deixar muita saudade pra gente. Se ele fez isso com o cara que cuidou dele a vida inteira, então a gente, pra ele, não é nada. A gente tem pedido muito a Deus que justiça seja feita, que ele seja preso.